Olá, Ouro Preto inaugurou nessa segunda-feira o Centro de Testagem de Apoio e Diagnóstico à Covid-19 no bairro Saramenha. O objetivo é centralizar o atendimento às pessoas que tiveram contato com pacientes que testaram positivo para Covid, mas estão assintomáticas. Vale destacar que as unidades de saúde e a UPA de Ouro Preto continuam atendendo os moradores com sintomas de Covid. A nossa equipe conversou com o secretário de saúde de Ouro Preto, Leandro Moreira. Ele explicou que em janeiro a Secretaria de Estado de Saúde orientou os municípios a fazerem a testagem de Covid tanto nos pacientes sintomáticos como nos assintomáticos, mas a cidade não tinha testes suficientes para atender essa demanda. Agora, após a chegada de mais testes, Ouro Preto conseguiu dar andamento à orientação do governo de Minas. Veja. Estávamos com grande dificuldade em relação aos testes, então não tínhamos testes suficientes para fazer as duas coisas. Então, meados de janeiro para frente, nós priorizamos sintomáticos e os contatos eram orientados ao isolamento. Com algumas doações, mais aquisições de teste, nós conseguimos, então, um número suficiente de testes para voltar a seguir a recomendação, né, a orientação do Estado, buscando aí a testagem de contato. O objetivo principal da testagem do contato, então, é cercar aonde o vírus está circulando. Então, por exemplo, às vezes, como eu disse para você, o contato é em um ambiente de trabalho, são pessoas de localidades diferentes, bairros diferentes. Então, se a gente vai pontuando onde estão os casos positivos, a gente consegue adotar estratégias de saúde para evitar aí uma nova ontem, um novo pico. O Leandro disse ainda que as unidades básicas de saúde são responsáveis por encaminhar os assintomáticos para o centro de testagem. Ele explicou como funciona esse fluxo. Veja. Uma unidade de saúde fez um teste de um paciente que deu positivo hoje. Ele ali, ele já vai rastrear quais são os contatos. Porque a testagem não adianta também, por exemplo, eu falo, ah, eu tive um contato ontem, eu já testo hoje. O protocolo que a gente está adotando é no quinto dia. Então, a pessoa fica afastada cinco dias para ver se vai desenvolver sintoma ou não. No quinto, ela testa. Estando negativo, ela é liberada novamente para a atividade laboral. Ou, se positivo, aí aumenta o atestado, garantindo aí a segurança durante todo o período da doença, que é de cinco, somaria mais sete, ficaria doze dias afastado. Então, a ideia seria isso. Sair sempre encaminhado. Não quer dizer se um caso ou outro que surge lá no centro de testagem e se tiver dentro do período de ser testado, que a gente vai negar. Então, se aparecer alguém lá que não foi encaminhado, acaba que a gente vai acabar fazendo. Porque o serviço foi montado justamente com esse objetivo. O secretário de saúde explicou ainda que se o teste de covid der positivo, a pessoa assintomática será encaminhada para a ala covid da UPA, para garantir o tratamento adequado e o atestado médico. O centro de testagem de apoio e diagnóstico à covid-19 de Ouro Preto fica em frente à UPA, na Avenida Américo René Gianetti, sem número, no bairro Saramenha. O horário de atendimento é das oito da manhã às cinco da tarde, de segunda à sexta-feira. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.